Beijou a boca errada, lembrou da bocaceta Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeito que você tanto espera Beijou a boca errada, lembrou da bocaceta Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeito que você tanto espera Aí você escolhe a melhor rolo Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida se soltei Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco e dois Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da bocaceta Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Beijou a boca errada, lembrou da bocaceta Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Ele fecha os olhos Porque te ama Até que você gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem de sobra na minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu cheiro, meu cheiro, meu cream Tem de sobra na minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso, não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso, não tem Ele não tem, por isso toda noite você vem